Sabe muito bem como o preto é me, mas se tu persisti querer me mudar Desculpe as paradas, insisti na briga, não sai da minha vida e não quer me largar E pra mim tá bom bebê, do jeito que tá E pra mim tá bom bebê, do jeito que tá Como dá certo, aspirar World Salsa DJ mal criado Oh você sabe muito bem qual é a vida do moreno Se é linda, grandona e gostosa Aqui nem tô vendo, não me chama, não me deixa o saco, sai Traz a conhecimento, desestressa na piranha Bato o violete escorrendo, eu não vou gozar World Sound, inovando só pra você DJ mal criado Bato o violete escorrendo, eu não vou gozar BRin e gostei Bato o violete escorrendo, eu não vou gozar Coming tá bom bebê pra você inguando também, alto o violete escorrendo, eu não vou gozar E pra mim tá bom bebê pra você Surpresa Com muita putaria e pouco sentimento